Te Vejo Te Vejo No Sorriso E No Amor Te Vejo Em Meus Planos Vejo Tuas Mãos E Ando Sem Pressa Sinto Teu Abraço Teu Carinho Tu És Fiel E Não Há Razão Pra Duvidar O Teu Coraço Sinto Teus Mãos Sobre Mim Sinto O Amor E Posso Ouvir Tuas Palavras E Tua Voz Tu És Fiel Te Vejo Te Vejo No Deserto Na Aflição Te Vejo No Vale Vejo Tuas Mãos Cobrindo o Sol Guardando-me Te Vejo Em Cada Passo Que Dor Te Vejo Que Doe Em Meus Planos Vejo Tuas mãos guiando Sempre és fiel Sinto o Teu abraço, Teu carinho Tu és fiel e não há razão Pra duvidar do Teu coração Sinto Tuas mãos sobre mim Sinto o amor e posso ouvir Tuas palavras e Tua voz Sinto o Teu abraço, Teu carinho Tu és fiel e não há razão Pra duvidar do Teu coração Sinto Tuas mãos sobre mim Sinto o amor e posso ouvir Tuas palavras e Tua voz Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel, Jesus Aleluia Tu és fiel 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 Tu és fiel